DJ Boy, é que o ronk é forte Dizem toca o bicho, cavalo de troia Chama no caninho, não há quem não olha ele Tu fica em instinto, de nada incomoda É fato, no caninho o bicho canta Canta e descanta, não há quem não se encanta Com o canto do torpedão É fato, no caninho o meu bicho canta Canta e descanta, não há quem não se encanta Com o canto do torpedão É que o ronk é forte 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 Bota o bicho pra cantar Deboja, deboja É que o ronk é forte 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 Bota o bicho pra cantar Deboja, deboja Se toca o bicho, cavalo de troia Chama no caninho, não há quem não olha Tu pica em instinto, de nada incomoda É fato, no caninho meu bicho canta Canta e descanta, não há quem não se encanta Com o canto do teu pedão É fato, no caninho meu bicho canta Canta e descanta, não há quem não se encanta Com o canto do teu pedão É que o ronker foge Bota o bicho pra cantar Deboge, deboge Que o ronker foge É 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 que o ronker foge Tô bicho pra cantar Deboge, deboge E aí funk da quebrada Virou traficante no YouTube, viado Só trabalhar com lança Lançamento Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Tchau, tchau.